Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja, fazer um balanço do que aconteceu nessa safra de verão lá no município. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Paulo, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Oi Guilherme, bom dia a todos os internautas no Notícias Agrícolas, é um prazer esse espaço sempre do Sindicato Rural de Carazinho, poder mostrar um pouco da nossa região, o que acontece nas nossas safras de verão, de inverno, à medida que vão acontecendo. Paulo, vamos começar falando sobre o milho, que já teve as atividades de colheita encerradas aí no município. Da última vez que a gente conversou foi lá em dezembro e você já destacava que a perspectiva era perder 80% do milho, e aí essa confirmação aconteceu por aí com o término da colheita, né? Sim, aconteceu porque não teve, não tinha o que mudar. Dezembro já foi um mês muito seco e nós tínhamos uma coisa muito diferente aqui, que tínhamos uma temperatura vários dias acima da média normal. E o que aconteceu? As plantas, além do que já vinham perdendo com a seca, perderam mais por transpiração, com esse calor que estava. Então, o potencial foi só diminuindo. E se confirmou essa perda de 80%, coisa que nunca foi vista aqui na nossa região. É um ano complicado para a safra gaúcha. E aí, Paulo, olhando agora para a soja, daquela oportunidade em dezembro, você estava comentando uma perda já ao redor de 20% para a safra de soja. Mas aí a situação para a soja agora com a colheita avançando, chegando ali na parte final, a situação da soja piorou um pouquinho, né? Bastante. O estado é bastante grande, então tivemos muitos microclimas afetando. Além do normal, muitas regiões tiveram situações piores. Teve gente que no estado não conseguiu ou plantar, ou se plantou não nasceu, ou se nasceu uma planta débil, fraca, que aí ela não vai deixar, não vai formar grão, não vai fazer nada. É um ano bastante complicado. E aí tivemos produtividades no estado de zero até onde choveu safra cheia. Mas isso é muito pouco safra cheia aqui na região. Esse ano, aqui, a média aí do estado, por volta de 24 sacos por hectare, é uma quebra de 55, em carazinho, vamos falar agora carazinho, 55% da quebra de soja na nossa região. Isso só tinha acontecido uma vez, eu acho que não tão grande como essa, em 2005, uma grande seca que nós tivemos aqui. Acho que essa foi mais abrangente e ela é a pior seca da história da soja na nossa região de Carazinho. Vamos falar especificamente Carazinho, norte do Rio Grande do Sul, no Planalto Médio, para quem não conhece a região, perto de Passo Fundo, na Metoca, essa região. Carazinho fica bem no centro do Planalto Médio e é uma região, normalmente, de terras muito férteis, produtor investe em tecnologia, produtor conhecedor da cultura, mas falta uma coisa, água. Nós temos dificuldade de reservação de água. Nós poderíamos ter, aqui chove durante o ano, a média do estado 1,80m, são 1.800mm por ano. Isso seria suficiente para qualquer coisa, se a gente conseguisse guardar um pouquinho disso. Muito dessa água vai para os rios e vai para o mar e depois que ela é salinizada, a gente sabe que ela não volta. Ou é muito cara para trazê-la de volta. Então, nós temos que ter processo de melhorar o processo de armazenamento de água, de irrigação, para a gente ter uma estabilidade de produção no futuro e não venha a acontecer. Precisamos resolver o problema atual da safra atual, que são as prorrogações, que ainda não estão vindo do nosso governo. Todos estamos aguardando que os bancos recebam informações, precisamos, temos problema de investimento, custeio. A próxima safra é muito cara, ainda muito cara. Então, temos que ter muito cuidado com a safra atual, resolver o problema atual e também tentar resolver o problema futuro de melhorar a irrigação em todo o estado do Rio Grande do Sul. É, Paulo, essa questão da irrigação e da armazenagem de água é um assunto que sempre vem à tona aqui no Realidades da Safra, quando a gente fala com o pessoal aí do Rio Grande do Sul, diversas regiões do estado sempre levantam essa questão. Como é que o senhor está vendo avanços nesse sentido? Existe algum avanço nesse sentido? O que pode ser feito para melhorar essa questão aí para as safras que vão vir pela frente? É muita interpretação da lei pelas pessoas que tomam decisão aqui no estado, é problema do Ministério Público. Eu estou, inclusive, aqui, hoje estou no auditório aqui na sala de reuniões da Farsul, em Porto Alegre, onde está havendo uma reunião de todos os presidentes, uma Assembleia Geral de todos os presidentes e delegados representantes dos 137 sindicatos do estado, no auditório aqui abaixo, está havendo nesse momento. Então, vários assuntos estão sendo discutidos, inclusive vai ser discutido o problema da seca e soluções para ela. E as medidas que estamos aguardando que venham o quanto antes do governo federal. Veio para a agricultura familiar alguma coisa, mas para médios, pequenos, médios e grandes produtores, não veio nada ainda nesse sentido. E, além do que, não se sabe os juros ainda da próxima safra, como é que serão os custeios, ainda está muito incipiente esses dados ainda. E, Paulo, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, como é que está a preparação para a safra de inverno lá em Carazinho? O produtor está animado com essa nova safra que vai chegar? O produtor estava animado, mas o custo está muito elevado. Adubo muito caro, a safra de inverno, trigo precisa ureia, precisa nitrogênio da ureia, então o nitrogênio petróleo, a gente sabe que está muito caro. Então, ainda a ureia está cara, os adubos estão muito caros e o risco da cultura de inverno é muito grande. Mas o produtor tem que investir com qualidade, não adianta tentar reduzir, às vezes, tecnologia para poupar alguma coisa e depois não conseguir produzir uma quantidade que reembolse. As culturas têm que ser autossuficientes, elas têm que se reembolsar, elas têm que pagar a conta e pagar, por quê? A safra de verão e de inverno, o que junta isso é o salário das famílias do ano inteiro, não existe um salário mensal. Então, nós precisamos que tenhamos safras cheias, com boa rentabilidade, que é a palavra-chave, e evitar gastos desnecessários, como a gente chama, perfumarias, que muitas pessoas até tentam vender e não conseguem, porque o produtor que é consciente, que procura sua assistência técnica, que faz um planejamento já de inverno, de verão, das variedades, usando semente de qualidade sempre, usando os produtos de melhor eficiência, porque tem produto que está no mercado aí, que é muito, promete muito e não resolve. Então, temos que ter muito cuidado, o produtor tem que estar muito atento, ano complicado de gestão, a palavra chave desse ano é gestão, com controle de todos os seus custos e muito cuidado também na hora da venda, para evitar problemas. Muito dessa safra de soja já tinha sido vendida lá no ano passado, quando surgiram propostas aí de 160 reais, 150 reais, e o soja chegou a 200 e tantos reais. Hoje, por volta de 171, 175 reais, está trabalhando hoje aqui, subiu e já voltou. Quem está nos assistindo sabe que esse mercado está oscilando muito. Trigo hoje trabalhando a 94 aqui, 1.084, preços bons, são bons preços, só que às vezes não, conforme a produtividade, não traz a rentabilidade necessária para o produtor rural. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por parar um pouquinho aí esse encontro, essa importante reunião dos presidentes de sindicato aí na sede da Farsul, para atender a gente, dividir um pouquinho com a gente essa realidade das lavouras lá de carazinho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Sim, gostaria de destacar que ontem teve a posse do novo secretário da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, Domingo Velhos Lopes, que assumiu a secretaria e ele é um dos vice-presidentes da Farsul. Então, temos agora um braço da Farsul também no governo do estado. Vamos ver se com tudo isso a gente consegue melhorar a situação do produtor rural lá no campo. Então, desejamos a todos que tenhamos uma boa safra aí e vamos tentar buscar auxílio da melhor forma possível para todos e é o que a gente está sempre fazendo. Então, essa assembleia aqui vai tirar algumas posições que devem ser após a assembleia divulgadas para a imprensa e o quanto antes a gente consiga melhorar a situação do produtor melhor para todos. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e até mais. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco com os produtores do Brasil e a gente seguir acompanhando como é que vai ser essa safra de inverno lá em Carazinho. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Bom dia. Esse, o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho, um balanço das safras de verão que sofreram bastante com falta de chuvas e temperaturas elevadas lá no município. Também como é que está o sentimento, a preparação para a safra de inverno que vai vir aí pela frente lá em Carazinho. Paulo destacando uma safra de milho fechada, terminada a colheita no mês de fevereiro, com perdas de 80% na produtividade esperada. Já safra de soja, os trabalhos de colheita ainda estão na fase final, mas perdas já de 55% no município, o que já configura a pior quebra de safra de soja da história de Carazinho. Perdas muito grandes influenciadas por essas questões climáticas que deixaram conta para trás, prejudicaram a vida financeira do produtor e o planejamento para as próximas sequências de atividades. O Paulo também destacou que o produtor estava animado para essa safra de inverno, mas os custos de produção muito elevados tiraram um pouquinho desse ânimo, mas mesmo assim os investimentos devem acontecer. Paulo destacando bastante que não adianta retirar investimentos e de repente produzir menos, não conseguir fechar essa conta da produtividade necessária. Então é preciso investir, é preciso apostar nessa produtividade que vai vir aí pela frente. E aí o Paulo também destacando, nesse momento ele lá na sede da Farsul, uma assembleia de todos os presidentes de sindicatos lá do Estado, unidos para discutir justamente essas questões que ficaram para trás dessa safra de verão com perdas muito grandes por conta da chuva. Também algumas discussões com relação aos projetos de armazenamento de água, aumento da irrigação lá no Estado também, uma questão que sempre é levantada pelos produtores gaúchos aqui na nossa programação. Claro, a gente vai seguir acompanhando tanto os desenrolares dessas conversas como também o que vai acontecer na safra de inverno lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no canal.